Tá por 49, a drenagem já faz 3 semanas, como ficam bonitos esses legumes. A Alice tá super equipada agora, vai se preparando pro quarto. Oi gente, tudo bem? Tô aqui no Santos Club com a minha mãe, a gente veio ver umas coisinhas e encontrei a promoção da Carters aqui, vou mostrar pra vocês. Ó gente, os macacões estão de R$79,00 por R$49,00, então esse aqui, ó coisa mais linda, R$49,00, ele é regatinha com calça, mas é aberto embaixo. Esse aqui também tá por R$49,00, ó esse aqui de fleece, que é tudo da marca da Carters, né, pro Walmart, esse também, ó, vilazinho, R$49,00, tudo de zíper esses, ó, esse também R$49,00. Esse daqui tá lindo, ó, também, é R$49,00, ó gente, esse daqui também tá, é, R$49,00, né mãe? Minha mãe tá comigo, é, macacões estão por R$49,00, eu peguei mais pra mostrar pra vocês mesmo, esse daqui a gente vai levar, é presente, minha mãe vai comprar pra, pra dar de presente. Vou levar só esse aqui, ó, tá bonitinho. Oi gente, tudo bom? Aqui estamos outro dia, alguns dias já se passaram, e eu tô adiantando o almoço, adiantando não, porque já são mais de uma hora da tarde, é que eu vou fazer minha sessão de drenagem, eu e a Alice, é, eu faço drenagem já faz três semanas, e com autorização da minha obstetra, drenagem gestacional, própria pra gestante, e tem sido ótimo, tem sido muito gostoso. É, pra quem não sabe, a drenagem auxilia no, no inchaço, na retenção de líquido, é, no cansaço das pernas, é, na precaução de varizes, então, tem sido muito, muito gostoso, tipo, relaxamento total, eu e a Alice ficamos lá só relaxando e sendo cuidadas, é, eu sinto falta de poder fazer coisas assim, pra mim mesmo, então, tipo, fazer a unha, semana passada eu não fui fazer a unha, já tô sentindo falta, é, cuidar de mim, e a drenagem é algo assim. Não tô fazendo mais, eu não sei se vocês perceberam, mas acupuntura, porque a minha acupunturista teve bebê, então ela tá de licença maternidade, e aí tô esperando ela voltar, né, então não tô fazendo mais acupuntura, que também é algo que me deixa muito relaxada, que ajuda bastante, assim, no meu dia a dia. Mas tô fazendo a drenagem agora e tô amando, amando, é, se você tá gestante, se tá gravidinha, conversa sobre isso com o seu médico, vê se ele libera você, se você pode fazer e tudo mais, e dá uma procurada, eu faço lá no Espaço HANAE, vou deixar o contato da Vanessa lá do Espaço HANAE aqui embaixo, na tela e também na box de descrição, que aí vocês podem ir conhecer, eu sempre mostro lá no Instagram, mas eu sei que nem todo mundo acompanha o Instagram sempre, então vocês podem conhecer. Agora eu vou temperar um feijão aqui, tá, fritando alho e cebola, e aí tem arroz integral, e a gente vai almoçar. Oi gente, boa tarde, eu já fui pro Pilates, por isso eu troquei de roupa, e eu voltei a fazer Pilates, que fazia um tempo que eu não ia, porque a minha médica tinha me pedido repouso, eu tinha falado com vocês no vídeo de diário de gravidez, mas agora ela já me liberou pra voltar minhas atividades diárias, então já fui fazer meu Pilates, coloquei, né, uma leg mais confortável pra poder fazer, tava de vestido antes, e passei na balduco, na colinha aqui, ó, vai da balduco, passei lá pra comprar torrada e isso aqui, umas coisinhas e bisnaguinha, foi o que eu comprei, porque o pão tinha acabado aqui em casa, e eu como de boa torrada, assim, integral, mas o Felipe não gosta muito, aí eu trouxe bisnaguinha pra ele, ó, tá trabalhando, e o Lulus tá aqui, quietinha, e antes de sair, eu deixei uns legumes no forno assando, e eles já assaram, olha só como ficam bonitos esses legumes, Aí agora, eu tenho aqui esses legumes, que a gente vai comer no jantar, aí tem também carne moída, tem feijão preto, e tem arroz integral. Eu vou fazer umas marmitinhas com essas coisas, porque na geladeira ainda tem, além da carne moída, tem umas bistecas de copa lombo suína pra fritar, Então aí a gente vai fritar e vai comer no hoje, e essa daqui eu vou congelar, aí eu faço umas marmitinhas. É bom porque deixa, né, uma alimentação mais saudável no nosso dia a dia. Aqui na pia tem a loucinha do café da tarde, que a gente tava tomando café, ó, então tem aqui uma loucinha pra lavar, mas a louça do almoço tá ali já, que o Felipe lavou. Então eu só vou fazer isso agora, e depois eu tomo um banho. Quero mostrar pra vocês também uma coisa que chegou aqui em casa, que é, na verdade nem é pra mim, é pra Alice, porque agora as coisas que chegam aqui em casa são tudo pra Alice, mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu amei, amei demais, gente, sério. É, nossa, tão lindo, tão lindo. Música 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 Falei que ia mostrar o que chegou aqui em casa, eu já mostrei lá no Instagram, mas como eu sei que tem pessoas que não me acompanham por lá, mas me acompanham por aqui, vou mostrar pra vocês o kit de bolsas maternidade da Alice, que foi escolhido com muito carinho, com muito amor pra ela, é todo personalizado. É, eu já tô no terceiro trimestre, né, tô aqui com uma barriguinha bem grande, as coisas tão crescendo. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu acho que eu vou tá completando 28 semanas já, então tá passando super rápido, último trimestre, falta pouco pra ela chegar agora, e aí a gente já tá deixando tudo preparado, né, o quartinho já tá em andamento, eu quero ver se eu consigo começar a lavar as roupinhas com 30 semanas, então os preparativos estão a mil, assim, pra chegada dela. Vou mostrar pra vocês as bolsas. Essa daqui é uma mala de rodinha, linda, linda, eu escolhi tudo nessa estampa, que eu acho que o nome é pied de pull, alguma coisa assim, que é todo xadrez, parece um xadrez, mas não é. Gente, o tecido é muito legal, porque o tecido é meio emborrachadinho, assim, sabe, como se fosse um courinho, aquele que imita o couro. E aí em volta tem essa faixa rosa, na verdade é um rosê, tem aqui o detalhe do laço, mas se você não quiser o laço, você pode trocar por outro apetrecho pra colocar aqui, pode ser uma tag com um nome, tem várias outras opções. E ela é bem grande, bem grande. E aqui tem o nordalice, olha essa coisa mais linda, eu fiquei encantada, eu fiquei encantada. Gente, muito, muito, muito lindo. Aí quando eu abro, olha só como é por dentro. Tem esse bolsão aqui, assim, tem uma cordinha pra deixar tudo presinho aqui, e aqui ainda tem uma parte, ó, com um zíper pra você colocar as coisinhas. Ela é ótima, ótima mesmo. E não só pra levar pra maternidade, né, porque depois a gente foi viajar com a Alice, então dá pra colocar as coisinhas dela aqui pra viajar e tudo mais. Porque eu achei muito, muito linda, é uma mala de rodinhas, tá vendo? E ela gira 360 graus. Ah, tem esse zíper aqui atrás também, ó. Dá pra colocar coisas, pés, equipamentos e tal. Amei, amei. Vou mostrar as outras pra vocês, porque tem mais. Essa daqui é a fresqueira. Essa daqui eu escolhi ela pensando mais em poder usar no dia a dia também, sabe? Ela é linda como todas, né? Faz o joguinho como todas. São todas nesse estilo. Mas essa daqui é compartimentada, então, tipo, quando ela já tiver se alimentando e tudo mais, dá pra colocar umas peças de roupa aqui embaixo. E em cima, ela é no estilo térmica. Dá pra você colocar... Tipo, ela mantém a temperatura, sabe? Aqui dá pra colocar comidinha, coisinhas pra neném, ó. Ela vem assim, dá pra prender... Ah, quero prender a mamadeira aqui, quero prender a garrafinha de água, de suco. E aí dá pra deixar tudo aqui. Eu achei muito linda. Eu esperava que ela fosse menor e fui surpreendida com o tamanho dela. Que cabe bastante coisa, tem os pezinhos pra apoiar. E aí você pode levar tanto assim, quanto pela alça maior, ó. Assim. E também tá escrito Alice. Linda, 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 linda. Nós temos a mala da mamãe, que é a mala que eu vou levar as minhas coisas e as do Felipe, né? Porque o papai vai junto também, pra maternidade. Então essa daqui tem um A e um coraçãozinho. Aí também vem com um laço. E ela também tem um lugar pra colocar o... A alça maior, né? Você pode levar por aqui ou por essa alça maior. Tem zíper aqui desse lado também, então tem muito espaço, é muito espaçosa. Desse outro lado também. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês por dentro. Ó lá, aqui dentro tá a alça, né? Que dá pra colocar. E olha só o tamanho, gente. Ó. Tem esse zivão aqui também, dá pra colocar as coisas. E cabe muita, muita coisa. Então aqui dentro eu posso colocar a minha necessaire, minhas roupas, as roupas do Felipe. Acho que vai ser ideal pra gente, sabe? Então uma vai ser pra neném, a outra pra gente. E ainda tem a bolsinha do dia a dia, né? Que é essa daqui. Essa daqui é a bolsa M. Que é uma bolsa nesse tamanho, assim, bem prática, bem pro dia a dia mesmo. Eu escolhi essa porque ela também pode ser usada daquele mesmo jeito. Tanto assim, com essa alça pequena, quanto com a alça maior. E agora eu não achei a alça maior, mas tá em algum lugar aqui. E aí você coloca a alça maior e dá pra levar de lado, sabe? Então ela é bem útil também. Essa daqui tem o bolso da frente, ó. Assim. Ah! Achei a alça. Tá vendo? Tem até lugar pra colocar aqui as coisinhas, ó. E não ficar tudo solto. Muito linda, muito linda. Todas elas são lindas, do mesmo tecido, a mesma qualidade. Eu fiquei encantada, assim, com a qualidade. Tudo muito bem feito, um acabamento impecável, sabe? Olha, gente, olha isso. Essa também tem o lazinho aqui. Achei sensacional, sensacional. A Alice tá super equipada agora. Aí, fora as malas, né? Já pediu o kit completo, gente. Já estamos, assim, bem preparados mesmo. Veio também os kits de troca, né? Pra roupinha. Os porta-looks. Então, todos eles têm o nomezinho da Alice, ó. Alice. E aí, aqui dentro você coloca o lookzinho da maternidade. Então, você coloca a primeira peça de roupa que ela vai usar, né? E tudo mais. Deixa tudo aqui arrumadinho. A saída maternidade também. Então, eu pedi três. E aí, são três porta-looks pra levar pra maternidade. Que eu pensei, assim, que seria suficiente, né? Pra ter. Ai, quero tanto colocar já esses lookinhos aqui dentro. Vai ser tão legal. E, gente, eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer de verdade as minhas malas, tá? As minhas e as da Alice. E vou ser pra vocês o que eu vou levar e tudo mais. Só tô compartilhando com vocês que chegaram as malas e que eu tô tão feliz, tô tão animada. Fora isso, também veio um trocador portátil. Olha que legal. É lindo, né? Aí, esse daqui a gente pode colocar em qualquer uma das bolsas pra levar. Então, ah, eu vou sair com essa bolsa aqui. Então, eu coloco aqui. E aí, eu levo, né, o trocador pra onde a gente for. Ah, eu vou sair com essa bolsa aqui. Então, eu coloco o trocador aqui. E saio com essa. E é isso, gente. Essas são as bolsas maternidade da Alice. Vou deixar o contato de quem fez as bolsas pra mim. Que foi o pessoal lá da Line Baby. E eu adorei o resultado, sabe? Ficou muito a minha cara. Se vocês verem, é que o quartinho ainda não tá pronto. Mas quando eu colocar ali no quartinho, tá combinando super com o quartinho. Tá tudo no mesmo tom. Era exatamente do jeito que eu queria. Agora eu vou tomar meu banho. Vou guardar as malas de novo, né? Que eu tirei pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tomar meu banho pra gente jantar. E eu tô lendo um livro também. Depois eu mostro pra vocês o livro que eu tô lendo. Na verdade, eu tô lendo dois livros juntos. Porque um é por pura diversão. E o outro livro é pra me preparar pro parto. Então, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô lendo esse livro aqui. Agora já são 10h54. Tô aqui no quartinho da Alice. Não vou mostrar ainda porque acho que vocês não viram ainda o vídeo do quartinho com os móveis montados e tudo mais. Tô lendo esse livro aqui. Eu comecei ontem. Então, eu tô no capítulo 2 ainda. Mas é a continuação do Clube dos Sobreviventes. Dessa autora aqui. Então, é o segundo livro. O primeiro foi bem legal. Agora eu tô aqui sentada na poltrona de amamentação. Com a Alice mexendo aqui. E lendo um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai dormir. O outro livro que eu tô lendo, gente, é esse aqui. Parto Ativo. Foi indicação da minha obstetra. E fala sobre o trabalho de parto da mulher. E fala como a mulher foi feita pra parir. Como o nosso corpo é responsável pelo nascimento dos bebês e tudo mais. Então, fala sobre posições. Sobre os hormônios. Sobre várias coisas, assim, importantes. Que eu achei bem legal. Fala bastante de estatísticas e etc. Também. Então, tá sendo bem legal. Tô gostando bastante desse livro. E tô me preparando, né? Conforme dá, a gente vai se preparando pro parto. Não é assim. Nossa, como dá pra se preparar pro parto. Mas, tô fazendo o possível. Eu comecei a fisio pélvica também. E tô fazendo algumas sessões. Aprendi alguns exercícios. Vou continuar fazendo até, né? A hora do parto. E eu acho que vai ajudar bastante. Porque eu tenho intenção de ter um parto normal. Então, eu acho que vai ajudar bastante. E é muito legal. Porque são exercícios diferentes. Técnicas diferentes. Pra trabalhar o períneo. Pra você mesmo saber o que esperar na hora do parto, sabe? Então, tô fazendo a minha parte. Espero que dê tudo certo. Que a Alice queira vir de parto normal pra esse mundo. E é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou continuar a minha leitura. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.